Olha, agora uma denúncia de maus-tratos em um asilo de Descalvado, uma casa de repouso da cidade, onde idosos dormem no chão, sem roupa e no meio da sujeira. As denúncias foram feitas por uma ex-funcionária, ela inclusive tirou fotos, gravou vídeos e você vê agora na reportagem do Balanço Geral. Neste vídeo, um idoso está no chão, apenas com uma camiseta. Você dormiu aí? É. Tá com frio? Não. Tá frio bastante, né? É, você não sabe o que faz? Quem faz as perguntas é uma ex-funcionária da casa de repouso de Descalvado. A mulher registrou as condições em que vivem os idosos para fazer a denúncia à Record TV. Nas fotos, os idosos aparecem deitados em um lençol no chão. Alguns estão com apenas uma camiseta e outros estão sem roupa. Muitos vídeos mostram essa situação. Problema? É. Hum. Mas aí não ficou internado, nada? Aí ele... Depois... Neste outro, a ex-funcionária mostra onde um idoso estava dormindo. Um quarto sujo de fezes. A casa de repouso tem o nome de Lar Redenção. Fica na estrada vicinal Gaia Puoli, em Descalvado. Lá eu pude presenciar total essa situação desumana com pacientes acamados, doentes, pacientes neurológicos que precisavam do respaldo das pessoas para cuidar. Eles são negligenciados totalmente, pedindo socorro médico, paciente na cama. Desde o ano passado, com lesão medular e bexiga neurogênita, que sempre dá infecção, pedindo para levar no médico. Então, no domingo passado, eu fiquei lá sozinha, onde eu dei banho em todos os pacientes da casa, sozinha. E ainda fiz a limpeza da unidade, sozinha. Eu não estava mais suportando aquela situação. Eu comecei a guardar provas. Meu Deus do céu, que cena, que cena que a gente viu nessas imagens gravadas aí por essa ex-funcionária que, graças a Deus, graças a Deus, tomou essa atitude. São cenas assustadoras, condições sub-humanas que a gente não consegue imaginar, que idosos que tiveram uma vida toda ativa, uma vida de trabalho, uma vida dedicada muitas vezes a família, a filhos, uma vida dedicada a uma empresa, a um emprego. E, de repente, quando chega na fase que você quer descansar, que você quer ter um fim de vida digno, né? Porque é realmente o final da vida. E aí, eles passam essa humilhação, não conseguem mais, por conta própria, denunciar, reclamar e acabam dormindo no meio das próprias fezes, dormindo no chão, passando frio, passando uma situação que a gente não consegue imaginar. Olha que tristeza, né? Olha que tristeza essas imagens que nós estamos vendo aqui. Graças a Deus, essa ex-funcionária tomou essa atitude de denunciar esse local onde os idosos estão ficando. Olha, coloca a imagem no telão e vem comigo aqui. Sabe por quê? Em nota, a direção do asilo, mantido pela Igreja Assembleia de Deus, informou que se diz constrangida e surpresa com as denúncias feitas pela ex-funcionária. Informou ainda que o asilo tem o registro do Conselho dos Idosos, licença de funcionamento da Anvisa e licença dos bombeiros. A direção do asilo disse ainda que sempre prezou pela convivência cordial entre funcionários e abrigados. A direção afirmou ainda que vai avaliar as medidas e que vai adotar ainda quais serão medidas para esse caso, quais serão tomadas. A vigilância sanitária de Descalvado informou que esteve no local agora pela manhã, fez uma visita de rotina. O relatório sobre essa visita não foi passado ao balanço geral. Mas está aqui, né? Contra patos, contra imagens que valem mais do que mil palavras. Eu não preciso falar que eles sofrem maus tratos. Eu estou vendo que eles estão sofrendo maus tratos. E contra imagens, eu acho difícil encontrar um argumento, né? Por parte da direção, pode até falar, ó, não sabia, foi um determinado funcionário que deixou nesse estado. Geralmente em casos assim, eles põem a culpa em uma pessoa, né? Geralmente a culpa é de uma pessoa. Falar, ó, o funcionário que não deixou, né? A culpa não é da instituição, é do fulano. E aí uma pessoa acaba assumindo a bronca. É sempre assim, né? E geralmente o funcionário que é o lado mais fraco na instituição, né? Aquele que vai assumir, infelizmente, toda essa bronca aqui. Porque, olha, é uma situação absurda você imaginar muitas famílias que acabam deixando os idosos dentro aí desse asilo e depois encontra um idoso nesse estado, né? Está ali pedindo ajuda, caído no chão, a fralda aberta no meio ali das próprias fezes, da própria urina, passando frio, passando uma situação complicada como essa aqui. E olha se não passa fome também, né? Não dá para eu afirmar isso, mas pela situação que você está vendo, imagina só um fim de vida desse estado aqui. Vamos aguardar, porque por enquanto a direção diz que está surpresa com essa denúncia, né? Mas, olha, contra a imagem vai ser difícil você falar que isso aqui é mentira, né? Infelizmente não é.